Boa tarde galera, passando aqui só para deixar registrado rapidinho uma das experiências mais desagradáveis da minha vida aconteceu hoje, eu com meus dois filhos, dois amigos deles também no carro e fomos assaltados, arma em punha, apontado, desagradável foi uma situação muito constrangedora, muito chata levaram as coisas e... bom, foi isso a polícia chegou minutos depois, não tenho nada o que falar da polícia prontamente, agiu rápido, mas já era fato consumado o que eu fiquei traumatizado foi o carro que estava à nossa frente os caras atirando, atiraram e cara, eles atiram para valer, não é tiro de advertência e aí como eu era a bola da vez, o próximo eu já instruí os meninos eu digo, façam o que eles pedirem, certo? o que eles pedirem, não tem que nada reagir mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, a gente às vezes não reage e eles atiram também enfim levaram-se as... vão-se os anéis, ficam os dedos fora o trauma que ficou grande, aquela arma apontada para a gente é isso, uma boa tarde para vocês e aí e aí Tchau.